Olha, logo a peça rara que eu quero. Todo maconheiro da alboga. E aí, senhor, você não quer negociar? Não, quero negociar com... Não, não. Vou falar com o que eu quero negociar. Quero negociar com sua prima, tá ligado? Aquela piranha desdentada. Vou falar com o que eu quero negociar, tá? Vou falar com o que eu quero negociar. Fala, fala. Não vou falar, não. Fala, fala. Sou, não. Sou, não. Fica caladinho, hein? Ainda bem. Quem é o negociador aí da função aí? O negociador foi eu. Negociação é você? É. Seguinte. Quantos vocês tem aí? Bastante. Bastante é quantos? Onze. Então traz mais, mais. Quero mais. Quero mais oficial. Não quero só onze, não. O reputamento não tem como fazer agora, não. Então não é seu. Quantos nós tem aí? O clima aqui é cedo, senhor. Mas tem dezesseis. Bora, zica. Bora, zica. Quero mais oficial, mais oficial. Mais ou menos vinte. Eu posso estar te dando vinte mil por refém. Não. Não quero. É o que eu posso te dar. Não quero. Fica o quê? Vinte oficial. Presente. Vai lá na praça e recruta. Quero vinte oficial. Um, um, um. Esse patatá. Dá o... Ui. O que que é esse cabelo de salsinha aqui? Nossa, mano. Tinha vinte PM aí. Ele vende a droga. Ah, o Viga tá aqui? Eu só vende a droga. Eu só vende a droga. Eu só vende a droga. Viga das negociações. Epa, tá só vende a droga ainda? Tá, não. Tá ruim a situação aí. Mas o que tá acontecendo aí com a PM aí? Tá acabando? É, eu acho que tá acabando bem aí. Não, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Só tô vendo a gote. Inclusive a gente ganha um cara de vocês aí hoje, hein. Só tô vendo a gote. Tu deve valer mesmo. Tu deve valer umas dez aí, né? Porque, meu Deus. Brabona tu, né, mina? É, porque eu não tava também. Sete bancos do celular no bolso. Nunca perdi um banco pra vocês, não. Ô, cabelo e salsinha. Não lembra, né? Ah, que eu não lembro o quê? Se eu tivesse perdido, eu lembrava, com certeza. Não. Não, não vou botar isso. Será que eu comecei a falar no meu histórico, mano? Oito K central, sete K paleto, seis K central, oito K... Ah, aham. Ele é bom, hein? Foi mal, velho. Fala aí seu histórico, eu peguei aí, boneza. Seu contrato. É, eu comecei a falar, pô. Matei vovô 20 vezes e não rola, aí chorando. Pode falar, pode falar tua nota aí. Caralhinho, rola, velho. É, bonezinho, hoje mais cedo ficou pegado. É, mas... É, batalha. Pelo meu pensamento, foi dois e eu me joguei no prédio mais um. Ops. Ops. Cadê, cadê, cadê? Não vai conseguir não, patatinha? Não consegue, não consegue, não dá. Caraca. Quinze, pelo menos. É foda, velho. Para com essa porra de entrar, patatada. Oxi. Que isso? Não parei entrar não, pô. Não, não. Ei, patatinha, tá falando de entrada aí. Não vai entrar até aqui, cara. Entrar no avião, precisa ir até uma cidade, pô. Bem, me chorou que é teu emerson, hein, patatada. Alguém tem uma cara também. Ah, né, chama de Michuri. É o seguinte, eu quero toda a guarnição, nós está em 16. Vê o que vocês conseguem fazer aí. Se vocês quiserem ir nessa quantidade aí, pode vir também. Não dá nada não. E vocês querem o quê? Trocar a tira? Não quero. Não. É, mano. Pode ser duro, viu? Vixe. Lá ele. Oxo. Tu gosta de ir duro, tu? Vou passar a cal aqui, nós está com 15 refém, entendeu? Só que a gente só tem taco, tá ligado, não? Toma o pobre, toma o pobre. Se o vovô falar, vamos entrar aqui e matar todo mundo, eu vou matar os 10 que estão lá, porque só tem um armado só. Então já peguei essa visão. Então é o seguinte, isso aqui é toda a guarnição de vocês contra a gente aí, suave? Suave. Não, nós só que é isso. Nós só que é isso. Faz a matemática. 8? Tu quer que a gente vá em 8 contra 11? Oxe. Vocês tem que ir com 3 a mais, é? Tu é cara de pau, hein, mano? Mas por que vocês tem que ir com 3 a mais no taco? É, por quê? Cadê o Fair Play? Vai pegar pixel com o taco, é? Zero, zero. Zero pra pegar pixel. Vai pegar o taco pelo pixel? Vai com o mesmo contingente, cara. No taco tinha que ser o mesmo contingente, vai. É, vai. Vai igual pra igual pros caras, tá com medo, é pra atacar. É, Fair Play, Fair Play, filhado. É isso aí. Tu vai pedir pros caras ruxarem pra tu ficar fazendo costa? Vai falar pros peão ruxar primeiro e depois tu ruxa depois? Tá, se for mandar pra sair sim que eu saio aqui. Cara, esse é bom, mas se você dá. Aí, a salsicha já vai simbora. Tá, ó, vou passar qual aqui? Quem foi no banco mais cedo? Foi daqui. Tá, Godão, o John já vai sair. Quem mais? Eu quero sair também. Eu fui também. Eu também, eu também. Pode ficar aqui só assistindo? Eu também. Pode, pode ficar só assistindo. Quem for sair, fica em cima dos carros amarelos ali, só pra me contar. Que eu acho que vai sair mais até do que o necessário. Ué, lascou aí, vai sair todo mundo, é? Pera aí. Desculpa aí. Nove. Eu vou aí também, mano. Eu não quero fazer esse negócio aí. Falou da minha namorada. Eu não falei da sua mulher aí. Ninguém não, mano. Calma aí, fica todo mundo aqui fora. Todo mundo aqui fora pra me contar. Vem pra cá, vem pra cá vocês aí pra contar. Vem pra cá vocês aí, ô, sim. Vocês já roubaram a joalheria? Pelo que eu uso um like no rádio, sim. Roubou os relógios? Rouba sim. Não tinha pegado o relógio. Nossa, não parece que ele ia pegar o relógio. Acho que ele pegou o quadro. Quadro? Ah, então é isso. Tá, demorou. Todo mundo que quer participar, fica aqui no meio aqui pra me contar. Você vai ter onze. Eu ia sair, né? Mas eu acho que... Pera aí. Oito. Tá, pera aí. O cinco ele também, eu acho que fez. Contou com cinco carros? Contou com cinco carros? Não. Só mais dois. Nove. Nove. Tá. Quem não foi no banco? Quem não foi no banco? Levanta a mão. É só dez, viu? É dez, x dez. Ô, B, K. Dez? Tu não foi, ô, DF? Fui não. Então vai, DF e Itália. Pode vir. Você quer vir, amor? Você foi no banco, Virgínia? Fui. Ah, tá bom. Vem, ô. Sai daí, ô. É o cinco A? Sai daí. Você vai querer não ir? Não, tá, moleque. Quer ir não? Alguém quer ir? Dovo alguém. Isso aqui é Iba, né? Brota, vem. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ih, Piaq, agora tem onze. Calma aí. Você vai sair, Zyder? Ela foi, ela foi. Não, não, tá suave, tá suave, tá suave. Vai, vai. Quatro, cinco, seis, sete. Quer coisa, eu fico... Bora, Zika, bora, Zika. Dois minutos aí, dois minutos aí. Demorou? Só pra fazer o teste. Que é isso? Fazer o teste, fazer o teste, fazer o teste. Bora aí, bora aí, bora aí. Se prepara aí, pô, vocês. Bora, 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 bora rapidinho. Pra nós liberar o Zifinho aí. Os caras chegam com brindade, caralho. Bora. Tô chingrando, quero gaste. É o quê, vovô? Tô chingrando. Tô chingrando. Tô chingrando. Não foi tirar gaste, não. Tô com cara de medicamento ou de farmácia. Tô com cara de farmácia. Caí pra esse lado é que eu vou te quebrar, não tá, cú. Pula pra lá. Pula pra lá, vovô. Pula pra lá. Pula pra lá, vovô. Pula pra lá, vovô. Tem gase não, tem gase não, tem gase não. Tem gase não, vovô. Tem gase não. Bora, bora. Já fala aí. Se vocês rasgar de fuzil, tem um lá dentro. Competei, vai matar os quinto. É super herói? Seus super herói. Toma, já tô uma bicicada aí. Bora negociador, bora negociador, bora negociador. Agiliza, agiliza, agiliza. Pô, tamo em 10. Bora, bora, bora. Puxou, mano. Se preocupa não. Nós é bandido. O puto quer ensinar, é. Bora, bora zica. Oxê. Quer ver agora o dinheiro, é? Ah, agora eu vi. É, vem, tava fugindo, é. Como é que ele saiu? Não saiu. Ah, o famoso... Cadê o Fanho? Cadê o Fanho? Aqui, aqui, aqui. E aí, Fanho? Tu tá falando da mulher dos caras aí, Fanho? Tá mesmo? É maior mundo. É maior. Ele fuma, pô. Ele fuma, ele fuma. Ele falou da mãe de quem? Ele falou da mãe de quem? Você fuma macon? É, Fanho. É, tu gosta de fumar um? Eu gosto de fumar um, fio. Gosto de apertar um, andar bravo. Gosto de fumar um, passar um tempo. Eu vim aqui vender. Eu vim aqui vender o que? Vem cá. Me dá o bagulho, então, que tu ia vender. Me dá o bagulho que tu ia vender. Vai. Que isso, Padrinho? Vai, Padrinho. Vai, Padrinho. Fazendo dinheiro, pô. Só diamante, só, pô. Bora, Padrinho. Passa um diamante, então. Vai, Padrinho. Fazer um anel ali pra minha mulher. E mete o pé. Pera aí. Vai lá, vai lá. Vaza, vaza. O Fanho falou o quê? E aí? Cadê, Fanho? Fala aí. Vai. Ele vai cantar uma... Ele respeita as mulheres. Ele respeita as mulheres. Ele respeita as mulheres aqui da cidade. Tô traduzindo. Olha lá, o E. Mulher em primeiro lugar, mano. Ele é em primeiro lugar. É isso aí. É o tradutor. Vai, tradutor. Vai, tradutor. Aí, canta uma do Bobby Marley aí, Fanho. Sabe cantar alguma música? Sabe cantar alguma coisa? Ele falou que vai cantar do Bobby Marley. Canta aí, canta aí. Estão perguntando se tá valendo a gás e a nojésica, esses tipos. Não. Nada. Cantar muito, Fanho. Cantar muito. O que você não fala, você canta. Como é que é, Fanho? Canta outro. Canta outro. Agora eu quero ver se você conhece ela. Vai. Enfiaram o pau na tua bunda aí. Ah, não. Quem foi que falou isso? O Jagatá, né? Vem cá, Jagatá. Vem cá, Jagatá. Foi ele. Deixa o Jardá aqui. Tá bom, ó. Vem cá. Vem. Vem. Vai ver onde eu vou enfiar meu taco aqui, mano. Vai. Fala o que tu disse agora de novo. Fala o que tu disse agora de novo. Fala o que tu disse agora de novo. Fala isso de novo. Não grita não, viu? Comédia. Volta lá. Vai, volta. 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 Voltei. Lá pra dentro. Vai, volta. Ah, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. Aê. Eita. Nossa, bonézinho. Lascou, meu Deus do céu. Pega aqui, boné. Não tirou nada não. Tira nada. Não tirou nada não. Não tirou nada não. Esse cara todo engraçadinho, esse cara aí, mano. Esse cara botou o bagulhinho da bunda dele ali, boné. E ele gritando, mano. Depois tem que pegar o bagulhinho lá. Bora, patatinha. Ô, BK, BK. Já viu? BK, viu o K3 na cabeça do patatá? O quê? O K3. Bora, patatá. Agiliza aí, pô. Nós não tem tempo, não. Ah, mano. Não consigo usar o kit médico, não, cara. É sem kit, sem café, sem rexos, sem pôr. Sem nada. Tira esse colete aí que não honra esse colete. Tira essa coisa esse colete. Vai, vai, vai. É porque é do boné, Zico. O colete não tanca nada, feio. Fala tu, boné. Não sai época. Eu tô honrado com o colete. Pai, esse colete, meu. Ai, vou colocar uma... É bala na polícia, pô. Tira o chapéu também. Pode tirar o chapéu. Pode tirar o chapéu também. Tira o chapéu. O cara tem estilo, velho. O cara tá com estilo. Pode ter mais estilo aqui. Tira o chapéu, Zica. Tira o seu aí também. Não. Eu não tanco. Ele tá com o chapéu da PM, ele, hein. Ele tá com o chapéu da PM. Vou lançar também. Bora, patatá. Cadê os caras, patatá? Eu tenho aqui, ó. Pega aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês. Vem. Opa, boa. O que você foi aí fazendo a resenha lá? Não, não. É que é pra... Peraí. É, tira aí. É um, 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 é um. É um, 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 é um Demorou, sem gracinha viu patatinha Bora, 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 liberar os refém Vamos aí, vamos aí, vamos aí, um de cada vez Filão, ombro a ombro, bora, bora, bora Isso aí mesmo Ó, tu lembra da última vez que a gente foi em X1 Eu e o C4 contra o Xing e o Cristiano lá Aí como, a gente ganhou aqui no RIP, tá ligado? Aí a gente foi pra uma cidade diferenciada E aí a gente caiu contra eles Aí eu cheguei lá e falei assim Mano, se eu ganhar não vai meter lá não, tá ligado? Aí a gente falou assim Ele falou assim, aqui você não ganha, tá ligado? Aí a gente falou que ganhou Nós lá não ganhava, entendeu? Ganhou, a gente foi lá e ganhou Ganharam de quantos? Acho que foi 20 a... 20 a 12, 13 Parabéns Nossa, que legal, né? Pensei que ele ia dar um milhão pra casa É, tipo, porra Yoga, yoga, yoga Todo gringo dá o... Maraca, John, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pode liberar os reféns já Pode deixar ele sair, eu vou abrir aqui Abre aqui, Baneto, o carro O BK, bora roubar de novo Dá pra roubar de novo, eu acho Pode roubar O Scott, destranca o carro ali com o 0-1 Stranca aqui, Scott Alguém que consegue roubar aí? Então, e aí Acho que tem que hackear, alguém tem que consegue hackear o que disse Deixa ele sair aí, deixa ele sair aí Deixa ele sair aí Valeu, fanho, valeu, fanho Valeu, amigo Valeu, amigo Vai, tio, vai, tio, vai, tio Vaza, tio Vai do Vasco, saiu, tio Que ele quer, ô Eu sei, imagina É complicado, né Não, vai desalgemar ali, os PM ali Vai lá Loucão, tá perturbado, tio Caralho, vai te tomar no papel Vai, 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 vai Ó, quem não vai, quem não vai Fica em cima dos carros Porque senão a galera vai ir pro canto e vai bater 5K, se você não for, fica em cima do carro Já tem que explodir a porta Os caras precisaram pegar a air pra fazer no taco agora É, deixa eles Não, eu tô vendo tudo nós tomando rajadão Galera Quer ver eu fazer um bagulho da hora, mano Deixa eu ver se eu consigo, mano Você vai quebrar nosso carro, você vai quebrar nosso carro, patatá Tá maluco? Tu tá louca? Tu tá louca? Pula pra cá, pula pra cá, pô Pula pra cá pra tu ver Cadê o bobo, entre mim? Pula aqui, pula aqui no cadeirão Pula aqui, se isso pegar em mim Eu vou trincalar você, pô, filho Vou dar um bocado tacado na sua cara Pá, pô, você fica essa sua bigadeira Se pegar em mim, meu bobo ficado Se pegar em mim, meu bobo ficado Se pegar em mim, meu bobo ficado Pula aqui pra baixo Pula pra cá, pula no Codê, não Pula no Codê, não Pula no Codê, não O bagulho fica doido, hein Se pular no Codê É, mina, quebra o carro do cara aí, não, menino E aí, vai começar aí Pode liberar, mina Pode liberar, como é que tá? Qual foi, mina? Feliz, astrela, astrela Deixa eu pular aqui pro ring aqui pra ver, tu vai tomar só um pesco leve, viu, dona? Tem 10 aqui no meio? 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10, 10... Tá certo, tá certo. Não, não, o John tá ali, o John tá ali. Tá certo. Trintou? 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 Calma, tá cheio aí, pessoal, aí. Hahaha, cê viu? Bora, 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 zica. Pula pro caldeirão! Pula pro caldeirão! Que? Ué, o prêmio é que vocês... Oxe, o prêmio, ai, meu Deus do céu. Cês querem apostado? Cês querem apostado? Cês querem apostado? Não, então vamos valendo um milhão. Prêmio particular, prêmio particular Que prêmio, Patatá? Tinha que ter um beijo aí. Um beijo? Um beijo? Ai, delícia. Qual foi, Patatá? Qual foi? Vai, fala. Fala de quem? Fala de quem, Patatá. Ó, cê deve saber. Bagulho vai ficar louco, puta. Fala de quem, Patatá? Iiii, talarico, cê é louco, Patatá. Qual foi? Deixa ele, ele acha que isso aí que ele tá falando é bonito, pô. Tem um lugarzinho bem... Conduta nenhuma, hein, mina? Tem o menor aí de farda aí, hein? Tem o guerreiro de farda aí. Conduta bacana. Não, tu compactuando com essa conduta dele aí, né, mina? Parabéns pra você, viu? Parabéns, parabéns. Compactuando com conduta de talarico, mina? Relaxa, mina. É, e ela acha da hora. Ela compactuando, relaxa. Ah, eu vou matar esse moleque, mano. Eu vou matar esse moleque. Ah, não, depois dessa eu vou aí, tá? Vai o quê? Falaram, escutei falar uma coisa aí e eu não gostei. Não vai mais não, não vai mais não. Não escolher aquela hora, não vai mais não. Boné, fala pra eles que é o seguinte, quando ele estiver pronto, tá valendo. Demorou? Eles pula. Fala pra eles, quando eles estiverem prontos, eles pula e a gente vai pra cima. Fica todo mundo aqui desse lado, ó. Bora, eu vou focar. Vou matar esse moleque. Deixa eu, deixa eu nele. Não, vou matar esse cara, o H.S. Relaxa, H.S. Fica esperto aí, comércio. Boa. Essa aí, já. Tadinho, não acredito. É só, é, relaxa, John. Precisa parar, não. Fala pra ele. Quando estiver pronto, é só pular. Dá uma espelha chave, ô, J.G. Me quebra aqui, J.G. Não, mano. É só usar bagulho aí, gente. É só usar a parada. É que ele tá sangrando. Ah, entendi. Me dá um porradão aí, gente. Qualquer coisa, se quiser usar o analgésico, eu tenho uns aqui. Dá pra usar nada. Mas não vai poder usar o analgésico nem nada, né? Não pode. Vou ficar antes de começar. Não, não pode. Tem os 10 aqui, né? Cadê sua palavra de homem, seu quarto? Cadê sua palavra de homem? Polícia, polícia. 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 Ah, o cara tá salarica ali, ô, comenta. Lançar a barba pro BK aí, ô, J.G. Pera aí, então. Fala, fala. Ah, faz 7. Não, não quero nem esse problema de vocês. Não quero nem saber. Passe aqui, ô, comenta. Não, já tem. Eu preciso. Ele tá andando muito com o Portuga. Só o Patatá ou... Que isso? Não, o Patatá tá andando muito com o Scott. Só o Patatá, você... Iiii... 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 Tá andando ele, ó, hein, cara. Iiii... 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 Fala, 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 fala. Deixa eu te explicar um bagulho. Mas vai 10. E tem graia no alto, mano. Tem graia no alto, tio. Tem graia no alto, mano. Pede pros caras vim. Pede pros caras... Mano, e por que que tem 11 em PTR? Por que que tem 11 em PTR? Por que que tem 11 em PTR? Ah, então vai lá buscar. Cês sabem onde eles tão? Sabe no GPS, hein? Chefe, cês falou que tinha 10. Eu não vou tirar ninguém, não, mano. Não, não. Cês falou que tinha 10. Pega teu 7 melhor aí. Cês falou que tinha 10, mano. Nós vai em 10. Nós tá em 7. Se eu não tivesse 7, a gente vai dar QTA. E cadê os outros cara? Cara, a gente já falou, eles tá dormindo. Ué, pra que que tu prometeu os 10? Pra que que tu prometeu os 10? Tu é idiota? Ah, acontece imprevisto, né, amigão? Acontece imprevisto, imprevisto nenhum. Porque os 11 que estavam em patrulha tá ainda, tio. Papo dado, tá? 7, 7, senão QTA. Eiii, 7, 7, senão QTA. Tu acha que é assim? Cês falam que é daí. Mano, a gente fez a parada. A gente fez a ideia. É 10 e é 10, mano. Por que que cês prometeram o 10? Eu tô... Que é o negociador? Tá, agora é 7. Não, não é 7. Não é você que decide. Nós já negociou e liberou o Zé Fim. Eu quero 10, tio. Agora é 7. Então vai embora. 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 Vai embora? Tô dando a calça. Cês vão embora? Nós não vai em 7. Nós vai em 10. Nós vai... Tio, você... Ó, vocês prometem o bagulho e não faz, mano? Cês acham que eu sou o quê? Cês acham que eu sou cadelinha de vocês? Pra vocês ficarem falando os bagulhos e eu fazendo, tiozó? Nós já tínhamos arcado com o bagulho. Nós fez a negociação e vocês arcaram com os 10. Então vocês chegam e falam. Vocês chegam e explicam a situação. Chegam aí e falam. Vou dar queitar. Cês tão achando que aqui é o quê? Alguém é refém de vocês no bagulho? Pra ficar falando. Vamos em 7. Não foi em 7. Vai dar queitar. Vai dar queitar. Meu ovo. Tá de sacanagem? Ou ovo esquerdo ou ovo direto? Oxê. Achando que eu sou o quê, ô? Do cabelo roxo? Sou o quê? É saudade dele, mano? Eu tenho que ser recruto, uma praga dessa, né, mano? Eu aqui? Pois é, tio. Tá achando que alguém é refém de tu pra tu ficar de ameaçinha aí? Vou em 7. Se não for em 7, vou dar queitar. Então dá queitar eu, seu merda. 7 é 7. Pediu pra mim finalizar a negociação. Então vai lá, irmão. Então dá queitar. Vai lá, então dá queitar. Eu vou botar 7 de vocês aí pra gente ir, pô. Fazendo essa cena aí. Acho todo frescurinho, irmão. Ah, meu ovo, tio. 3 vai ter que sair aí, porque 3 deles lá eu deu QTA. 3 vai ter que sair, mano. Fica, Leon. Mais 2, mais 2. Mais 2 tem que sair, porque um dos caras deu QTA. É que eu saio? Não, vai, Dev. Tu não foi nada. Vai tu, Dev. Vai lá, então, Dev. Só que sai, tá. Então demorou. Vai, Gudão. Vai, Gudão. Fala pra esse churrão aí que nós vai em 7. Vai, vai. Caralho, mano. Em 7? Caraca, em 7 é foda. Tu vai, Patrick. Vai, né? O importante é acabar com... Agora só só uma nojinha, um tiro ali... Tem 8. Ai, mano. Eu tô saindo, eu tô saindo. Eu tô saindo aqui, saindo. Agora só tem 6, mano. É sério? É, parece que eles vão em 6 mesmo. Mas eles vão contra 7 mesmo. Não, mas eu não sei o que... Então tá. Não, então vai 6 contra 6 pra não ter choro. Vai precisar que mais um saia, mano. Exato. Ele viu um... Ele falou que só queria... Isso aí é um em 7. Eu falei, mano, nós vai em 10, velho. Esses um em 7 ficou chorando lá. Aí mais um deu que ter... Ah, os caras já demoraram pra caralho ainda. Porra, tá metendo louco. Tá, peraí, ó. Os que vai ficam aqui embaixo. Só pra me ver. 4, 5... Quem é o que tá aí na frente aí com os caras? É o Godão. Os caras falaram que vai dar QTA, mano. Eles vai dar QTA? Eles vai dar QTA, né? Não, ainda não é certeza. O Kenny tá falando que... Não é pra ir pra cima não, 5K. 5K, 5K, 5K. Os caras querem trocar tiros, mano. Mano, os caras... Os caras é desse jeito, né, família? Pega os reféns e muda a negociação. É incrível. Papo ético, eu não tinha aceitado, mano. Eu só aceitei porque é pra gerar um conteúdo de um pra vocês, tá ligado? Agora, se fosse comigo, mano, eu não tinha aceitado não, velho. Ia pegar uma arma na minha casa e ia matar tudo esse que eu ia fazer da QTA da cidade. Hoje, no caso, né? Ó, vai começar. Vai, vai começar, vai começar. Vocês vão em seis e vocês vão em seis. Não, não, nós vai em seis, nós vai em seis. Vai, vai, vai. Eu sei se tá aqui embaixo. Pode falar que tá valendo mesmo? Peraí, 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 peraí. Três. Ô, 5K, você vai ou não vai, chefe? Vou, 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 vou chegar. Mas você não ia antes, mano. Ah, então eu não vou. Ué? Não, relaxa. Eu quero ir, então. Pode ir, então. Então vem, Theo, vem, Theo. Desce, Theo. Os caras tão tomando café aí. Três, cinco. Calma, só tô. Faltou um. Desce, Patrick. Desce, Patrick. Pode descer. Fica aí, cinco. Porque tu falou que não ia antes, mano. Agora tu fica aí. Eles tão tomando café? Tão, tomei aqui. Vai, vou contar aqui. Três, dois, um, valendo aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Qual foi? Ó, o Patatá. Isso, o Patatá. Todo doido, todo doido. Eu confio. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Matei um, matei um. Matei um, matei um, matei o GG. Matei o Patatá. Toma, só caga, toma. Matei, matei esse outro aqui. Caraca, véi. Tomei, véi. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Tô falando morto. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, ruim. Ruim, ruim. Você é ruim. Toma também. 2x2. Ah, véi, não consegui matar ninguém, véi. Toma aqui agora, toma. 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 Vem, vem. Meu Deus, olha o DK, véi. Ela é desibada. Ah, não, Caio. Ah, véi, não consegui matar ninguém, véi. Que ótimo. Os caras me enguiçou, o 2x me combou. Nós fizemos 6 pra eles não chorarem. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Tô falando morto, tô falando morto, tô falando morto. Não, não, não. Ô, ô, ô. Baquinho, baquinho, tá aí, tá aí, baquinho? Fala aí, baquinho. Ô, baquinho. Ele tá desmaiado, meu irmão. Ô, baquinho, baquinho. Tá desmaiado, é o básico. Tá desmaiado, foi ele. Tá desmaiado, foi ele. Baquinho, baquinho, baquinho. Coloca os corpões no nosso ar azul. Coloca os corpões. Ah, namorado. Solta. Nossa, o meu amigo tá me luteando, velho. Desmaiado, que bagulho feio. Ei, baquinho, ô, baquinho, baquinho, baquinho. Ô, baquinho, fala aí, baquinho. Eu tô te carregando, cara. Fala aí, baquinho. Fala aí, baquinho. É sério isso, cara? Irmão. Irmãozinho. Fala com ele, ele tá acordado. Ó, tinha mais dois coxas ali, tá vendo? Que bagulho. Que bagulho, velho. Você tá bem, cara. Fala com o BK aí. Oi, namorado da minha namorada. O Tibão tá aqui, cara. Será que o Tibão, mano, se o Tibão pegar um... É, pode falar. É só um susto.